4 e meia da matina, lá vai a dona Maria Batalhadora, trabalhadora Boazinha e uma mulher E essa nem precisou dos seus 10 Ela que fez o vilão Deu proteção, educação E protegeu dos perigos E falava pro olho, meu filho Maré calma, nunca fez o homem forte A vida é dura pra que é mole Quando o barco balança, sei que vários correm Correm, corre E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição 4 e meia da matina, lá vai a dona Maria Batalhadora, trabalhadora Boazinha e uma mulher E essa nem precisou dos seus 10 Ela que fez o vilão Deu proteção, educação Me protegeu dos perigos E falava pro olho, meu filho Maré calma, nunca fez o homem forte A vida é dura pra que é mole Quando o barco balança, sei que vários correm Correm, corre E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição Forte, 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 forte E o brabo tem nome É o WG Splatfuck, tá bom?